Fala pessoal, acompanha o portal Aeroflap. O assunto de hoje desse vídeo, vocês vão gostar aí da nossa série de estocagem de aviões. E o assunto de hoje é por que um avião é aposentado. Vamos lá? Seguinte, o assunto de hoje foi... a gente recebeu alguns pedidos em mensagens privadas no Instagram indicando por que um avião é aposentado. E a pergunta do leitor foi exatamente essa. Por que um avião é aposentado? Pessoal, são vários fatores, mas eu vou tentar deixar um pouco mais explícito para vocês alguns dos fatores que levam uma companhia aérea a aposentar um avião, como muitas estão fazendo agora, né? Aposentando seus aviões mais velhos ou seus aviões menos eficientes para colocar na frota, ou pelo menos deixar operando na frota aviões mais eficientes. Bom, pessoal, geralmente, não quer dizer que em todo caso aconteça isso, até porque hoje eu lancei uma matéria no site e essa matéria está dizendo que a Emirates estava querendo aposentar, ou pelo menos antecipar a aposentadoria dos seus aviões do modelo Airbus A380. Nós sabemos que muitos desses aviões da Emirates são aviões extremamente novos, né? Então, não é basicamente essa a questão principal, mas é uma das que as companhias aéreas pensam em aposentar as aeronaves. Geralmente, as companhias aéreas aposentam um avião por idade, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Geralmente, aposentam por idade. Tem dois fatores que uma companhia aérea pode decidir aposentar um avião por idade. Na verdade, tem três, mas eu vou preferir deixar o terceiro fator como se fosse o segundo item desse vídeo. O primeiro fator que uma companhia aérea aposenta um avião por idade é o consumo. Não tem como, pessoal, um avião por idade, no caso um avião mais velho, comparando um A320 de geração antiga com um A320 de geração nova, logicamente, o novo A320neo, mesmo com cinco anos de uso, vai ser muito mais econômico do que um avião fabricado na década de 90 e baseado em uma tecnologia antiga. Vai ser mais econômico até mesmo do que um avião fabricado no mesmo ano. Mas a questão não é essa. Quando uma companhia aérea, geralmente, ela aposenta um avião, ela está substituindo o avião por um avião novo. Exceto nessa crise agora, que essa crise agora o negócio está difícil, está desandando. Mas, assim, geralmente, quando ela aposenta um avião velho, ela está colocando um avião novo e mais econômico na frota. Esse é o primeiro item da aposentadoria por idade. O segundo item da aposentadoria por idade é, literalmente, a idade do avião e a quantidade de vezes que ele foi utilizado. Muitas das vezes, esse avião está muito próximo ali do seu limite de ciclos ou próximo do limite de ciclos para uma revisão muito cara. Isso vai ser a segunda questão que eu vou levantar aqui. E a companhia decide, literalmente, aposentar esse avião, mandar para o deserto e o avião vira o que nós chamamos, no meio aeronáutico, de tramontina. Porque eles reciclam a parte de alumínio, tá, pessoal? Não é por nenhum preconceito. Já falamos do consumo, falamos também dessa questão do ciclo de uso, dos ciclos do motor. É aí que nós entramos na manutenção do avião. Exatamente. Muitas companhias aéreas, elas retiram aviões da sua frota, assim que esses aviões começam a passar por manutenções bem pesadas, geralmente depois de 15 a 20 anos de uso do avião. Como nós podemos observar a Singapur Airlines, né, quando ela precisou fazer a manutenção pesada no avião, ela retirou esse avião da frota, no caso do A380, né, porque seria muito alto o custo de manutenção do avião e ficaria inviável. E ao mesmo tempo ela teria um custo de refazer o interior do avião, que seria mais caro ainda, né, de refazer seria o quê? Trocar todos os assentos, sistema de entretenimento, que já estava desatualizado, os assentos já estavam bem utilizados. Ficaria mais ou menos num custo de 45 milhões, só a parte do interior, fora a parte da manutenção que ficaria num custo de 20 a 25 milhões. Ou seja, a companhia aérea gastaria em cima desse avião mais ou menos 70 milhões só para fazer manutenção e renovar o interior. Então, nesse ponto a companhia aérea decide, eu pego um avião novo ou eu vendo esse avião usado para alguém que se interesse em operar ou em retirar peças. E no avião novo já tem tudo isso de fábrica e no avião usado eu vou ter que ter esse trabalho todo, deixar o avião um mês parado, dois meses parado em solo, fazendo manutenção, instalando interior novo e cada dia que o avião passa em solo sem literalmente operar voos, ele está causando prejuízo para a companhia aérea porque a companhia aérea está pagando pelo avião, mas o avião não está sendo utilizado. Então, nesse ponto da manutenção é o que divide muitas opiniões dentro da companhia aérea para aposentar um avião. Bom, ressalta aqui a manutenção do tipo check-d, que nós chamamos na aviação, que geralmente é uma manutenção muito pesada, que você tem que desmontar o avião inteiro, demora até dois, três meses dependendo do avião, tem aviões que demoram seis meses nessa manutenção. Geralmente você troca os motores da aeronave ou troca muitos componentes de um motor da aeronave, é uma manutenção de motor que sai cara por si só, só o motor já sai caro e a própria manutenção da aeronave já sai caro. Nesse ponto, a companhia aérea prefere trocar por um avião novo, que não vai precisar passar por uma manutenção dessa magnitude, pelo menos pelos próximos oito a dez anos de uso. Bom, pessoal, e depois disso, que já conferimos boa parte de como as companhias aposentam os seus aviões, e por que elas decidem aposentar os seus aviões, chegamos na última, que é o que está acontecendo atualmente. Muitas companhias aéreas, como a Delta, a American Airlines, estão tirando aviões de geração antiga, os 757, 767, os MD-88, os MD-90, que consomem mais combustível do que os aviões atuais, então já entramos no primeiro ponto que citamos aqui, são aviões que consomem mais combustível, são aviões que demandam manutenções bem pesadas, porque eles têm 20, 25 anos de uso, são manutenções bem mais extensas, e as companhias aéreas preferem retirar esses aviões e deixar aviões mais novos, como o 787, outros aviões como o 737 Max, o A-320neo, no lugar desses aviões mais antigos. No caso da Delta, ela trocou o MD-88 pelo A-220, que é um avião de geração atual, e eu acho que ele chega a ser até 30% mais econômico do que o MD-88. É tipo surreal o nível de economia de combustível de uma aeronave nova, em comparação com a antiga. Mesmo o avião mais novo, sendo literalmente mais caro para a companhia aérea, e ela tem que pagar esse preço alguma hora, seja no leasing, seja no leasing financeiro, que a gente já explicou aqui no Aeroflap também, seja pagando à vista, como muitas companhias aéreas também fazem, incluindo companhias aéreas dos Estados Unidos. Então, atualmente, nessa retração da demanda, a gente vê muitas companhias tirando aviões menos eficientes, que gastam mais combustível, ou que não estão adequados à frota da companhia no momento, literalmente porque a crise bateu na porta e elas tiveram que fazer isso de uma maneira mais rápida. E como eu disse no início do vídeo, a gente tem o exemplo da Emirates com a Trans-80, retirando alguns aviões da frota, literalmente porque a Trans-80 virou um avião muito grande para a demanda atual, um avião que consome muito combustível, perto do 777, que ela já tem na sua frota, e ela vai preferir utilizar o avião da Boeing, que é mais eficiente, mais econômico, é adequado à demanda atual, e mesmo ele sendo equivalente em idade, nesse caso é mais para uma questão operacional e administrativa da companhia. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais. Se inscreva no canal aqui embaixo.